E aí galera da Igreja e Barra, meu nome é Bruno Estima, estou aqui na Igreja e Barra Marabarro. Estou aqui para dividir um pouco de alguma sequência que eu tenho para vocês. Nos 100kg, nos ataques de 100kg, mas só que dessa vez... Ataquei nos 100kg, eu perdi esse braço, não está encaixado aqui, está travado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma barrigada e dar uma empurrada para ele para fora. Que nem tipo assim, Superman, certo? Eu vou dar uma barrigada e roubar. Entendeu? Para fazer, ele dar um mínimo de base para esse lado. O que você levanta é muito para lá. Eu só quero que ele faça aqui. Só porque eu preciso. Só para dar um... isso aqui. Aí eu vou, na minha mão, vai no bíceps e começa a esticar. Quando eu estico o meu braço, eu tenho uma vantagem muito grande, certo? Porque ele não consegue voltar mais. Difícil. Aí eu vou fugindo do meu cabelo para dentro dele e pegando a extremidade. Geralmente no punho. O professor Enzo aqui, ele tem um braço grande, então eu não tenho necessidade de ir até o fim. Só aqui já serve. Porque o que eu quero é envolver o braço dele aqui. Quando eu envolvo o braço dele, é assim que chega, entendeu? O punho. O punho. Vou ter aqui. Agora eu vou e visto o punho dele embaixo. Aqui, entendeu? Esse é meu objetivo. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu tenho que voltar no quadril para onde estava antes. E aqui eu gosto de fazer uma envolvida. Entendeu? Eu vou em cima do punho dele e travo com meu dedão aqui. Tá vendo o dedão? Eu travo em cima da minha canela para travar que nem um triângulo. Daqui ele não consegue mexer mais. Está preso. Tem pessoas que tem um braço curto, não vai dar para fazer isso com tanta facilidade. Nesse caso, você bota o pé no chão. Certo? Se você bota o pé no chão, também não dá para ele sair. Você vai tentar tirar esse braço. É difícil sair. Vai ficar colado. Só que daqui que eu vou fazer, vou dar uma chicada nele aqui. Entendeu? Ele vai bater aqui como se fosse um americano. Aqui, eu posso ajudar com outro braço, com outro pé aqui. Embaixo. Um e cinco. Ele está batendo aqui, não está? Olha onde eu posso levar ele. Aí ele leva para casa mesmo. Certo? Tudo fica mais fácil. Se eu tentasse empurrar ele aqui e colocar, não funciona. Está vendo? Eu tenho que fugir para dentro. Eu tenho que fugir para dentro. Aí é fácil. Entendeu? Coloca um. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Dois.